O meu amor é pintada de três cores Uma é minha, a outra é tua A outra é de quem foi Uma é minha, a outra é tua A outra é de quem foi Eu jogo, olha agora, é que eu vou te ensinar Deu um quadro trocado, não tem nada pra continuar Eu jogo, olha agora, é que eu vou te ensinar Deu um quadro trocado, não tem nada pra continuar Seja!